Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife Hum, WQ da minha irmã Damn, son, this is a certified hood classic Ela é da barra e eu sou um favelado Os playboys ficam burda, eles são tudo recalcado Como as partes deles, minha nozinha é abusada Como as partes deles, porque eles são otários Eu tô com uma nova e me sentindo o Ronaldo Mentindo pra elas, eu me sinto até o Nalto Empurrei, sumi, eu pareço até o Mágico A novinha me acordou, pulou minha janela Eu de pau durão não aguentei, botei na guela Não achei a chuteira e não conhecia a República Tcheca Comi uma novinha que era da Inglaterra Comi uma novinha na frente do pai dela Elas querem me dar porque eu sou arisco da favela Fechou no final do baile e eu te como na viela Fechou no final do baile e eu te como no Corolla Ela faz igual esquila lá, engolei minhas bolas Fumo dois balão pra amenizar minha mente Com copão na mão, ela sarra no meu pente Botei ela de quatro e taquei de remetente Botei ela de quatro e taquei numa dor rajada Ela pediu pra mim parar, mas eu taco a vara Abaixou a cara, sabe que tu é uma leitada Sado é masoquista, me pediu tapa na cara Ficou igual pipa, eu deixei toda envergada Eu tô tipo shake, tô com sete namorada Eu tô tipo shake, vou brotar lá em Dubai Até a aeromoça me deu uma mamada Vou acionar meu piloto pra dar uma baqueada Sem mulher no carro porque ele tem namorada Paro no sinal pra dar moral pro menorzinho que vende bala Nos alemão eu meto bala Nas piranha eu taco a pica, nas coroas eu meto a vara Acionei o LK pra fazer o Baca Acionei o JV pra fazer a meta Eu não tenho sentimento, eu me sinto zé pequeno Quem falou que a boca é tua, agora eu que tô mandando Quem falou que a cena é sua, eu cheguei parando Tô com uma pistola debaixo do meu pano Eu vim diversar se o jacaré tá descansando Red Bull com o cavalo branco, mas não é o Pegasus Às vezes eu falo umas coisas que não tem um nexo Quando eu tô no tédio acendo ela pra fazer um sexo Boca tá vendendo pique um comércio Eu não sou bandido, só canto o que eu vejo Ela é da barra e eu sou um favelado Os playboys ficam budo, eles são tudo recalcado Coma as partes deles, minha nozinha é abusada Coma as partes deles, porque eles são otários Eu tô com uma nova e me sentindo o Ronaldo Mentindo pra elas, eu me sinto até o Naldo Empurrei e sumi, eu pareço até o mágico A novinha me acordou, pulou minha janela Eu de pau durão não aguentei, botei na guela Não achei a chuteira e não conhecia a República Tcheca Comi uma novinha que era da Inglaterra Comi uma novinha na frente do pai dela Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife E aí